Tops da Arruchadeira E chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de molecha E ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa na mulher Vai, vai, vai Eita, ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Vai, 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 vai Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Essa é a tropa A explosão Embrazamento Louco do pareidão Vai que vai, vai, vai Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de molecha É, ela passa maravilhosa Quer, quer, quer Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro E abaixa que é tiro Toma, vai, vai E abaixa que é tiro Abaixa que é tiro E 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 abaixa que é tiro Visualiza, vê Que popô grandão, hein Maravilhosa Eu também te quero 1, 2, 3, 4 Deixa Ela passa Maravilhosa Vai, vai Vai, vai E abaixa que é tiro E abaixa que é tiro E abaixa que é tiro Toma, toma Abaixa que é tiro E abaixa que é tiro Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E abaixa que é tiro E abaixa que é tiro E abaixa que é tiro E aí